Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trago a resenha da Margarina Capilar lançamento da Salon Bom gente, vocês devem estar super estranhando que eu trouxe essa máscara pra resenhar e eu também estranharia no lugar de vocês Imaginem que uma macaca velha de no pool que está há mais de 9 meses na técnica, comprou o produto de low achando que era liberado pra no pool Pois é gente, foi isso que aconteceu com esse produto Contei lá numa live que eu fiz no Instagram que quando eu estava saindo de uma loja que eu tinha ido comprar outros produtos eu vi que a menina estava colocando esse produtinho aqui na prateleira e aí eu fui olhar a composição pra ver se ele era liberado pra no pool Quando eu olhei a composição naquela correria eu não achei nenhum componente que não fosse liberado pra no pool na composição Mas chegando em casa depois de usar o produto eu fui pesquisar um por um um por um na composição porque eu vi que a Tô de Cacho colocou em um dos comentários lá sobre essa máscara que ela só era liberada pra low Como eu não tinha achado nenhum silicone insolúvel na composição eu achei esquisito e aí comecei a olhar todos os componentes Mandei pra Gabi aquela minha amiga que vocês já conhecem que já tá famosa que eu acho que vou ter que colocar direitos autorais nesse vídeo e falei Gabi, não tô encontrando nada nessa máscara que não seja liberado pra no pool o que acontece aqui que acumula no cabelo que Tô de Cacho tá falando que só é liberado pra low e aí a gente encontrou cera alba na composição Esse produto passou batido pra mim eu não imaginava que ele era insolúvel em água e aí a gente pesquisou lá no Google e viu que realmente a cera alba ela não é solúvel em água então esse produto só é liberado pra low pool porém gente eu já tava testando não é mesmo? Vou continuar testando pra fazer resenha e a gente se vira com o mol durante uma semaninha aí pra tirar esse produtinho aqui do cabelo tá? vamos começar falando das propostas desse produto esse produto ele fala que ele é de nutrição tá? vem escrito aqui na frente delícia de nutrição e aqui ao lado vem nutrição de verdade mas aqui embaixo está escrito máscara de hidratação capilar fiquei confusa então comecei a pesquisar nas redes sociais de Tô de Cacho e vi que a proposta da máscara é meio que dar uma hidronutrição pro nosso cabelo tá bom? tópico novo aqui no canal indicação essa resenha aqui vai tá cheia de tópicos novos e se vocês gostarem esses tópicos entram definitivamente aí nas resenhas aqui do canal tá? vamos falar finalmente de indicação tá? esse produto é indicado pras curvaturas 3 ABC e 4 ABC ele não é indicado pra onduladas mas a gente não respeita nada não é mesmo? então a gente compra o mesmo assim vamos falar de embalagem gente alguém precisa parar Salon Line vamos começar por aí meu povo que embalagem é essa? Salon Line lançou a margarina achando que era uma margarina mesmo tá? a embalagem é de margarina igualzinho o pote de quale meu povo ela é assim a tampinha igualzinho de margarina assim eu acho legal a identidade visual que Salon Line tem adotado nos produtos tá? eu achei legal a proposta eu não vou falar pra vocês que é feio porque realmente não é super criativo tá? mas não sei se essa tampinha aqui é o suficiente não tá vendo? então qualquer beberia que você der ela pode soltar do pote então toma cuidado pro seu pote não abrir e você perder produto principalmente principalmente pra quem viaja e gosta de levar esses produtos na bolsa dá uma vedada no produto pra você não correr o risco né? de ter algum tipo de vazamento essa tampa aqui é muito parecida com essa daqui de Novex tá vendo? essa tampa de plástico mas a de Novex ainda veda um pouco melhor abre mas veda um pouquinho melhor essa daqui da Salon ó ela já é mais frouxinha quando você tenta já pegar ela já abre então toma só um pouquinho de cuidado pra você não perder o produto sobre textura e aplicação do produto vou deixar passando no detalhe pra vocês como eu sempre faço esse produto quando você abre assim à primeira vista gente isso aqui engana num nível que olha vocês não tem noção se você pegar um troço desse aqui na prateleira de um supermercado se alguém fizer alguma sacanagem tipo de pegar o produto e colocar num lugar errado pra você ser pega de bobeira tu leva porque tipo assim tu abre aqui ó o produto e parece manteiga tá? ele é muito parecido com manteiga na real então a textura dele é uma textura muito grossa muito consistente o que que eu notei? quando você aplica o produto na mão ele é difícil de espalhar tá? ele faz aquelas pelotas porque ele é bem gorduroso bem grosso sabe? quando você aplica no cabelo se você não tiver espalhado na mão direitinho é bom você aplicar na mão e dar uma esquentadinha assim pro produto meio que derreter na sua mão e você conseguir aplicar quando você aplica ele assim muito empelotado no cabelo fica bem difícil de espalhar o cabelo fica cheio de pedaço sabe? e aí até você conseguir enluvar é chato então na hora de aplicar você aplica o produto na mão esfrega bem pra aquecer você vai sentir que os pedacinhos estão escorrendo assim no seu dedo mas continua ali fazendo aquela forcinha esfregando e depois aplica no cabelo eu também achei melhor aplicar com o cabelo mais pra molhado do que pra seco quando eu tirei muita umidade do cabelo pra aplicar foi mais difícil ainda então eu acho melhor aplicar com o cabelo mais molhado do que com ele seco tirando isso ela enluva muito bem o cabelo ela dá aquela derretida no fio e ajuda muito a desembaraçar tá? vamos falar de composição gente esse produto ele tem um mix bem bom de óleos tá? óleos vegetais e antes de tudo né? queria só reforçar o que eu falei no início ele tem cera alba que é um componente insolúvel em água tá? esse componente faz com que o produto seja liberado só pra low pool então pra técnica de low pool ele não é liberado tá bom? de óleos na composição ele tem óleo de girassol óleo de soja hidrogenado óleo de vegetal hidrogenado óleo de coco manteiga de karité que é uma manteiga mais hidratante óleo de argã óleo de milho e proteína de soja e esses três últimos custam mais pro final da composição bom gente essa é a composição espero que esteja dando pra vocês verem aí direitinho vou aproximar mais o primeiro óleo que aparece aqui na composição é o Gossipil Herbaceum Seed Oil que é o óleo de algodão o óleo de algodão ele é rico em ômega 3 ômega 6 vitamina E e ele também tem antioxidantes como a maioria dos óleos vegetais tá esses segundos óleos aqui que aparecem gente é óleo vegetal hidrogenado e óleo de soja hidrogenado tá aqui também tem na composição o óleo de girassol que é esse terceiro aqui e mais pra baixo tem os EMAs Oil que é o óleo de milho esses óleos tem propriedades humectantes eles também são antioxidantes também tem vitamina E e a maioria das pessoas confundem esses óleos com os óleos de cozinha os óleos que a gente costuma usar pra fazer fritura pra cozinhar normalmente mas existe uma diferença tá gente os óleos vegetais eles extraídos assim do vegetal eles tem todas essas propriedades que eu falei pra vocês depois quando ele passa a ser óleo de cozinha o óleo que a gente tá acostumado a comprar no supermercado ele passa por vários refinamentos e no final desses refinamentos o que vira é um óleo puro praticamente sem nutriente nenhum então o óleo que é usado na composição dos produtos cosméticos geralmente é o óleo vegetal natural ele não passou por vários e vários processos de refinamento tá aqui embaixo a gente tem o óleo de coco que é o nosso queridinho e o óleo de coco é comprovadamente um óleo que o nosso cabelo absorve mesmo tá a gente tem ainda a manteiga de carité a manteiga de carité também tem antioxidantes ela é extremamente emoliente e ela previne o nosso cabelo do ressecamento tá ela meio que faz uma proteção do cabelo pro cabelo não ressecar ao longo do tempo esses dois componentes aqui gente que tem um nome bem grandão algumas pessoas confundem eles com silicones mas eles não são silicones eles são conservantes tá tem alguns estudos aí já afirmando que os conservantes são nocivos a nossa saúde tá bom e algumas pessoas realmente tem alergias a conservantes então se você é dessas pessoas não é bacana você adquirir esse produto porque ele tem conservante na composição ele também tem óleo de argã aqui no finalzinho ó que já deve tá em menos quantidade o óleo de argã ele costuma ser um óleo mais rico e mais caro então talvez por isso ele esteja em menor quantidade aqui pra não encarecer tanto o produto e ele também tem gente proteína da soja só um pouquinho aqui no final eu acredito que essa composição esteja por ordem de quantidade tá da maior quantidade pra menor quantidade e a proteína da soja ela é um componente reconstrutor tá bom ela é uma proteína reconstrutora porém como ela tá em pouca quantidade provavelmente ela não vai dar efeito de reconstrução no seu cabelo então ele tem vários componentes que são nutritivos e a manteiga de karité que é um componente mais hidratante fora isso ele tem aqueles outros componentes mais básicos que geralmente a gente encontra em tudo quanto é máscara de tratamento né que são componentes emulsificantes emolientes e também hidratantes como eu sei que alguém pode ficar aí na dúvida esse produto de Salon não é vegano tá a Salon tem lançado alguns produtos numa linha vegana mas esse produto não entra nessa classificação de veganos deles eles não são testados em animais mas eles também não são veganos tá bom outro tópico que eu quero incluir aqui nessa resenha é o cheiro gente porque é algo que vocês sempre me perguntam isso tem cheiro de que? o cheiro fica no cabelo o cheiro não fixa no cabelo tá? depois que você enxágua o cheiro sai mas o cheiro é dos produtos de Salon que vocês já conhecem aquele cheiro tradicional que algumas pessoas até falam que parece óleo de cozinha então eu não consigo sentir esse cheiro de óleo de cozinha que vocês falam realmente não sinto e não me incomoda mas é aquela fragrância normal de Salon que tem acho que cachos dos sonhos tem esse cheiro todos aqueles produtos iniciais cachos dos sonhos as maioneses todos tem esse mesmo cheiro esse daqui também tem esse cheirinho de Salon tá? vamos falar um pouquinho agora de resultados enquanto eu falo vou deixar passando aí pra vocês o resultado do meu cabelo depois que eu apliquei a máscara sem finalização e também depois com finalização depois que eu apliquei e finalizei tá? resultado gente o que eu achei desse produto o que eu senti é que no meu cabelo ele não fez muito efeito tá? o meu cabelo eu só senti um pouco mais de brilho e um pouco mais de maciez tirando isso eu não senti que reduziu o frizz ou que definiu mais o meu cabelo ou que tratou muito o meu cabelo sabe? o que eu senti é que eu tinha usado parecia que eu tinha usado um condicionador um pouco mais hidratante um pouco mais potente eu não vi muito efeito de nutrição nela o efeito de nutrição tá ali tá presente mas não é algo muito forte eu acho que ela é mais de hidratação por conta da questão da maciez que ela deixou o cabelo realmente fica bem macio depois da aplicação então eu acho que ela tem uma pegada mais pra hidratante do que realmente pra nutritiva e eu realmente não sei como que isso funciona porque tem muito óleo nessa composição então no meu cabelo esse foi o resultado eu não achei assim um resultado super maravilhoso tô sendo bem sincera pra vocês o cabelo ficou bonito ficou legal e tal mas era como se eu tivesse lavado meu cabelo num dia normal sabe? como se eu tivesse só feito o meu coache e aplicado um condicionador depois e fim eu não notei assim nada muito diferente do comum entendeu? eu vou deixar passando o resultado do meu cabelo usando ela por 5 minutos que é o que a máscara realmente indica no potinho pra vocês usarem tá bom? esse daqui é o resultado do meu cabelo finalizado é essa é a segunda vez que ela me deu na finalização eu finalizei o meu cabelo exatamente do mesmo jeito como eu finalizo todas as vezes e eu achei que o meu cabelo ficou bem linguadinho sabe? ficou bem pesado entendeu? ele não tá oleoso eu passo a mão eu não sinto ele oleoso e tal mas eu tô sentindo que os cachos não tão segurando entendeu? e eu acho que é por conta da cera que tem no produto que é o único componente que é acumulador assim no meu fio eu faço no pool então eu acredito que isso pode tá gerando algum tipo de reação no meu cabelo porque tem muito tempo que eu não uso nada que acumule ou que forme película no meu cabelo apesar de eu estar usando o shampoo sem sulfato pra fazer as lavagens tá? a cera ela é liberada pra low ela só não é liberada pra low eu vou mostrar atrás como que tá ó eu achei que ele ficou bem bem linguadinho e é esse o resultado mas é aquilo gente eu acho que pra quem tá acostumado a fazer low esse efeito não vai acontecer mas como eu não tô acostumada a fazer low já tem nove dez meses que eu tô fazendo o no pool acabou me dando essa reação vamos falar de preço e facilidade de encontrar nosso penúltimo tópico aqui da resenha tá bom o preço dessa máscara foi de R$17,90 e eu encontrei ela lá em Madureira esses produtos são novos eles estão chegando agora no mercado lá no centro da cidade do Rio de Janeiro por exemplo eu ainda não vi pra comprar então acredito que salão já começando a distribuir melhor esses produtos agora junto com as veganeses que também são lançamentos e que também vai ter resenha aqui no canal pra vocês tá e gente pra finalizar nossa resenha inclui mais um tópico que é o veredito final compraria ou não compraria de novo esse produto e depois de tudo isso que eu contei e expliquei aqui pra vocês não gente eu não compraria de novo esse produto eu achei a proposta legal achei super criativo a salão tem muita criatividade pra essa nova identidade visual de produtos deles eu acho muito bacana e vocês sabem que eu gosto de embalagem bonita tudo isso conta e tudo mais só que de resultado mesmo não foi um resultado expressivo no meu cabelo no meu caso a gente tem que lembrar gente que aqui é minha experiência é a minha opinião sobre o produto o que ele me apresentou tá então nesse caso eu não compraria de novo o produto um porque se eu continuasse usando eu não vou continuar porque como vocês sabem eu faço no pool não foi a máscara que me deu o melhor resultado não foi uma máscara que o resultado me surpreendeu então infelizmente no meu veredito final eu não compraria de novo esse produto tá bom então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha que ajude você a fazer compras melhores depende se o cabelo aí parece com o meu e aí você já sabe se deve se não deve comprar o produto se vai funcionar ou se não vai funcionar no seu cabelo de acordo com as características que eu dei e também com os componentes dos produtos geralmente o nosso cabelo se dá melhor com alguma coisa se dá menos com outra então por aí você já consegue ter mais ou menos uma noção tá bom é isso um super beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau